Pessoal, eu sou Josué Pereira Teixeira, presidente da associação do PA Vireta da Cuia, localizado no município de Urucuia, Minas Gerais. Estou agora, nesse momento aqui, em cima da ponte que passa sobre o Corvo Cuia. É um corvo que teve ameaçado de secar. Ele, inclusivemente, o ano passado, nessa época, não corria água aqui não, tá? Tá seco, seco, seco. Mas, graças a Deus, as águas estão voltando. Aqui, nesse ponto que eu estou aqui, é onde se localiza o poço artesiano do nosso assentamento. E era um poço que, antes do meu mandato, não tinha instalado a energia. Depois que eu entrei e fiz o pedido junto com o INCRA. Pediu apoio do prefeito Rutílio Cavalcante, que até então o INCRA só entregou para nós o poço e esses aparelhos que estão aí. O padrão de energia, o INCRA de Minas Gerais fez a entrega para mim simbólica, disse que não tinha condições de entregar. Recomendou até que nós, assentados, juntássemos todos para estar comprando esse padrão. Queremos estar agradecendo aqui pelo apoio ético e fundamental para nós, assentados. O gestor municipal de Uruquina Gerais, Rutílio Cavalcante, que até então pediu para estar assentando aqui o padrão de energia para nós. Está faltando ainda fazer a relegação desse MIG. Isso eu vou estar providenciando o mais rápido possível. Esse aqui, pessoal, é o nosso posto artesiano. É toda montadinha que a Codevaspa deixou para nós aqui. Foi entregue diretamente para mim, representante da associação. Hoje o posto pertence a nós aqui do assentamento Pé-Avereira da Cuia. Que vai ser utilizado para fazer uma distribuição de água para 59 famílias. Fora os filhos que ainda moram nas parcelas, chegando aos 70. O pessoal que assentou aqui e colocou aqui. Está o nome de Romano. Prefeitura Municipal de Uruquina. Só temos a agradecer por tudo. Fica um abraço aí, pessoal. Então, tchau para vocês.